E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui aonde faz bastante tempo que a gente não faz no canal, que é avaliando a qualidade do beijo da minha amiga. Vocês sabem que proteção e segurança é uma coisa que a gente tem que cuidar diariamente. E às vezes é muito difícil a gente encontrar a solução certa pra isso. Não seria ótimo encontrar uma solução que resolvesse todos esses problemas nossos na internet? A maioria das pessoas que navegam na internet não tem noção da quantidade de vigilância, limitação e mineração de dados feitos com suas informações pessoais enquanto você navega na internet. E o SurfCheck VPN é a solução pra você se livrar de todos esses problemas, com uma solução de uso único e muito fácil de usar. O SurfCheck transforma você em usuário online anônimo, onde você não corre o risco das suas informações pessoais serem coletadas pra serem usadas sem a sua autorização. Com um simples clique de um botão, você pode esquecer esses dados que são coletados sem sua permissão e sem ocorrer toda essa limitação de dados. Por exemplo, a Disney+, a Netflix, tem alguns filmes que dependendo do país que você tiver, você não pode assistir. E eu não sei se é certo bloquear alguns filmes em alguns países apenas pela nacionalidade. O SurfCheck dá todo o acesso que você precisa. Basta se conectar ao serviço e atualizar a página. Ó, esse aqui é o site do SurfCheck. Olha só que legal. Ó, tem bastante coisa ali. E ele te ajuda muito a navegar de uma forma anônima, sem você ter seus dados coletados, sem a sua autorização. Eu uso sempre o SurfCheck justamente pra não ter esses dados coletados na internet sem a minha autorização. E você tem a opção de deixar ele pra iniciar já automaticamente, sempre que você liga o seu computador. Sempre que eu preciso ativar ele ou querer desativar também, com apenas um clique, eu faço isso. Ó, eu vou fazer o seguinte, pra ajudar vocês aí que estão assistindo esse vídeo aqui. Vou deixar esse código promocional que tá aparecendo aqui na tela. E usando esse código aqui, você vai ter 85% de desconto e mais 3 meses gratuitos de SurfCheck. O SurfCheck oferece 30 dias de garantia pra devolução do seu dinheiro. Portanto, não há risco. O link, ó, tá aqui na descrição. Usa o meu código pra você ter o desconto e começa a navegar já, de forma segura. Corre lá, tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? No caso aqui, galera, eu vou avaliar a qualidade do beijo da Bruna e da Naila. Elas estão aqui junto comigo. Vocês vão ver que esse vídeo aqui é um vídeo muito engraçado. É um vídeo muito legal, assim, onde todo mundo se diverte. Afinal, não é todo dia que tem alguém testando a qualidade do beijo por aí. Eu sou um cara que gosta de testar muita coisa. Vocês já percebem, eu não gosto de testar a honestidade das pessoas. Eu já testei fidelidade de amigo meu. Já testei beijo antes aqui no canal. E hoje eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês. Antes, ó, quero dar um aviso pra vocês aí. Tá vendo esse iPhone aqui? Ele é o iPhone 12 Pro Max. Ele é o celular que eu ando gravando alguns vlogs aqui pro canal. E tiro bastante foto com ele. Tanto pro Instagram, quanto pra minhas thumbnails. E eu tô fazendo uma rifa desse telefone. Por apenas R$2,00, você pode ganhar um telefone igual esse aqui. Novinho, na caixa. Não é esse meu aqui. Esse meu aqui já tá usado, já até risquei ele sem querer. O que você pode ganhar aí tá novinho, tá lacrado. Apenas R$2,00. O link tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. E quanto mais números você comprar, mais chances vocês vão ter de ganhar. Então, já vai na descrição aí, ó. E garante o seu número aí. O negócio é o seguinte agora, mano. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Estamos aqui com nossa querida, ilustre presença aqui da Bruna Móvel. Tudo bom com você? Tudo certo. Tudo ótimo. Ó, Bruna. Sim. Já fiz alguma vez esse quadro com você? Do teste do beijo? Não, nenhuma vez. Nunca? Sério? Vai ser a primeira vez, então. Depois de quatro, cinco anos, não é que vai valer o meu beijo, gente. Meu, não, não. Você vai ver que esse vídeo não é o que o povo deve estar pensando. O pessoal deve estar pensando aí que esse beijo aqui vai ser um negócio louco, assim. Mas eu vou explicar pra vocês. Já te dei uma prévia, né? De algumas coisas aí. Então, eu acho que você já tá preparada aí, não tá não? Claro que eu tô. Tá preparada, né? E tem uma outra pessoa aqui, né? Que vai participar também, que veio diretamente de Santa Catarina. E quem sabe a gente vai fazer um comparativo, hein? De quem beijou melhor. É isso mesmo. Que no caso é a da Naila. Não acredito. Vai ter comparativo e tudo? Então, o negócio é o seguinte. Eu separei alguns testes pra gente tá fazendo aí de beijo. Eu vou avaliar. Eu vou dando uma nota, assim, sabe? E no final, teoricamente, a gente vai saber quem teve o melhor beijo, eu acho, né? Porque talvez em um tipo de beijo, você se saia melhor. E em outro tipo de beijo, a Bruna pode acabar saindo melhor. Então, tipo, no final a gente vai acabar descobrindo. Você tá pronta? Você veio lá de Santa Catarina pra isso? Fala. Eu vim lá de Santa Catarina pra ser comparada ainda. Pra ser testada. Isso mesmo. Aqui o negócio é louco. E ó, eu preparei aqui alguns testes, tá? Então, já vai se preparando. Ó, o negócio é o seguinte. Eu vou selecionar aqui, já tá na minha mente, o primeiro teste que a gente vai fazer. O primeiro teste aqui, pra gente testar esse beijo de vocês, vai ser com o prato. Isso, um prato. Já beijaram um prato antes da vida? Nunca. Nunca? Como que nunca beijaram um prato? Ué, você já beijou o Mike? Eu já, porque eu já fiz o teste uma vez. Uma vez testaram a qualidade do meu beijo. Ó, se esse vídeo aqui bater 50 mil like, eu deixo vocês testar a qualidade do meu beijo. Aí vocês selecionam todos os tipos de beijo que vocês quiserem. Pode ser? Fechou, gente. Ó, muito like, entendeu? O negócio é o seguinte, ó. Eu vou fazer a questão aqui, ó. De vocês tirar um para ou ímpar, né? Pra gente ver aí quem que vai beijar primeiro o prato. Quem perder, beija primeiro. Vai lá. Ímpar. Para. O que que deu aí? Deu par? Então você, Bruna. Ó, Bruna, o negócio é o seguinte. Você vai beijar desse lado aqui do prato, tá? E você tem que dar um beijo, Bruna. Deixa eu ver se tá limpo. Não, pera, pera. Tá limpo, foi lavado. Você tem que dar um beijo como se fosse, tipo assim... Ah! Pra conquistar mesmo assim. Você tem que fingir que, tipo, isso aqui é o amor da sua vida, né? Você tem que fingir que é o amor da sua vida. Ai, gente, que difícil. Isso mesmo, ó, daí você vai beijar bem no meio ali, ó. Vai fingir que é o amor da sua vida. Ai, meu Deus do céu. Nossa, gente, tá. Ó, lembrando que vai ser avaliado. Então, tipo assim, tem que ser um bom beijo. Isso aqui é coisa séria, gente. É que não tô conseguindo, que nervosa. Beijou o prato lá, vamos ver se a... Nossa! Pronto, chega. Tá. Maravilhosa. Ficou mais melhor que ela chegar. Meu Deus do céu. A minha maquiagem foi ali. Saiu batom, hein? Não, maquiagem. Batom? Tá. O negócio é o seguinte, você viu como que foi, né? Vi. Ó. Eu vou ter que fazer a mesma coisa? Não, você vai ter que mostrar a qualidade do seu beijo. Ele vai pegar outro prato lá pra você agora. Então, já vai se preparando aí o seu psicológico, tá? Tá. Então tá, ó, ele acabou de trazer aqui um prato novinho pra você, né? Tá vendo aí? Porque aquele que a Bruna beijou, ia pegar uma babona dela aí, né? É, quase tudo. Então, aproveita que esse aí tá limpinho. Gente, que é o amor da sua vida, sabe? Tipo assim, meu, eu preciso conquistar esse homem. Eu preciso garantir que esse beijo seja de qualidade. Então, a gente vai ter que fazer esse teste aí. Eu avaliei aqui o da Bruna. E, ó, vou te falar uma verdade. Foi ruim? Sua nota vai ser boa, sabe por quê? Já vou te dar a nota já, no caso. Ah, você já vai falar. Vou te dar uma nota aqui, oito. Porque, meu, quando a mulher beija a ponto de estragar o batom, a maquiagem, ficar com a cara do cara tudo borrado, é porque ela caprichou. Então, nota oito pra você. É verdade, minha gente. Agora, Danayla, chegou a sua vez. Chegou a minha vez. Tá com o cheiro de detergente? Tá. 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 Um pouquinho, mas tá. Então, pensa assim, que o amor da sua vida acabou de escovar o dente na pia da cozinha. Com detergente. Com detergente. Ô, Bruna, ela beijou. E também saiu base, ó. Mas, ó. Tá. Saiu um pouco? Saiu. Fazer o seguinte, véi. Que nota que eu vou dar aqui pra Danayla, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, gente. Pior que você não pode nem opinar, né? Que você tá mesmo. Eu não posso falar nada, não é eu. O negócio é o seguinte. Você beijou bem, na minha opinião. Eu acho que você beijou, assim, de um jeito que sua língua ia ter uma, como se diz, uma conexão com a pessoa. Só que eu achei o beijo um pouco rápido. Parece muito aquele beijo, tipo assim, quando você não quer beijar alguém, você tem que beijar? E ai, você meio que, tipo, beijou com vontade. Talvez porque o cara tava meio com cara de prato. Você beijou com vontade, assim, né? Só que você beijou rápido. Então, tipo, vou te dar uma nota sete aí, né? A Bruna já beijou, tipo, um beijo mais prolongado e tal, né? Já queria segurar. Só porque eu falei que ia ser o amor da vida dela esse prato. Eu já beijou da forma. Eu queria segurar. Ó, vocês estão prontos aí pro próximo beijo? Ai, misericórdia. Qual que vai ser? Agora vai ser o teste do beijo de comprimento. Isso mesmo. Sabe como que é? Beijo de comprimento. Aquele beijo de quando você chega e cumprimenta alguém. Entendeu? Um beijinho no rosto, que no caso vai ser meu. Vocês duas vão ter que chegar e me cumprimentar. E ai, eu vou avaliar a forma que é esse cumprimento desse beijo aí de vocês. Já tá pensando aí, né? Tô. Bom, ó. Quem de vocês aí foi a primeira a beijar? Foi você, né? Então, no caso, o primeiro de tudo aqui vai ser você. Ah, deixa eu sair do meio, né? Pode ser, pode ser. Eu tô aqui lá de boa, entendeu? Você vai chegar e me cumprimentar. Só que eu vou avaliar que você beija na hora que você for cumprimentar a pessoa. Oi, Mike. Oi. Tudo bem? Tá bom. Deixa eu pensar aqui agora uma nota. Ó, rapaziada. Depende. Por quê? Eu dou um beijo perto do meu ouvido. Fico arrepiado. Tá ligado? Então eu vou dar uma nota 8 aí, hein? Nota 8 aí. Nota 8. Vamos ver da Bruna aqui agora? Nossa, você já tá preparado já? Eu tô aqui. Vem, gente. Ai, meu Deus. Que calor que tá hoje. Que ação. Bruna, pelo tempo. Oi, Mike. Tudo bom? Nossa senhora. Aí ficou complicado, viu, rapaziada? Ficou complicado porque eu achei que ele ia vir beijar desse lado. Já ficou aquele negócio assim, sabe? E agora, rapaziada? Tá indeciso, né? Sabe? Eu acho que é assim, né? Eu vou dar uma nota 7 pro seu beijo, sabe o que é? Porque assim, era um beijo de cumprimento, sabe? E tipo assim... Você poderia assanhada? Vamos supor assim, sei lá, tipo... É... Não sei se eu poderia botar a pessoa na situação confusa. Porque tipo assim... O cara lá, meu Deus, eu não vou beijar ela. Entendeu? Então anota 7 pro seu beijo. Ficou pau a pau aí, né? Ficou pau a pau. Eu acho que agora pra gente fechar esse teste aí... Eu selecionei uma coisa muito legal. Vixe. Aí, vocês vão beijar do jeito que vocês quiserem. Vixe. E no caso, é os ovos. É os ovos. Mas não os meus, tá? É da minha geladeira, tá? Então, ô, 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 produção, pega lá o ovo lá da geladeira lá. O ovo da geladeira. Pensou maldade? Vocês é doida, é? Então furou o ovo não, né? Não. Vem que podia ver, vem que não é assim. Ô, meu, eu só quero saber de uma coisa. Ele lavou esses ovos aqui, ó? Eu vou deixar que ele não tinha perdido, não. Na verdade, eu já tinha mandado ele lavar e selecionar esses ali, ó. Então, daqui um aqui. Esse aqui vai ser o seu. Nossa, gente, mas que difícil. Tá geladinho, hein? Ó, tá geladinho. Eu tenho medo de quebrar. Segura ele, segura ele, segura ele. E o outro tá aqui, ó. Fadinho seu, né? Seu. Quem beijou o primeiro aqui da última foi a da Naila? Então agora é a vez da Bruna. Bruna, tem que beijar esse ovo aí, Bruna. Como se fosse... Sei lá, você que escolhe, Bruna. Pode ser selinho ou pode ser um beijo normal. Ai, gente, eu vou tá perdendo. Ó, a da Naila já quer comer o que você... Ô, a da Naila é pra beijar, não é pra comer. Tá? Tô ficando. Ó, calma aí. Depois pode comer. Depois do vídeo pode comer. Tá. Bruna, você vai ter que começar porque a última foi a da Naila. Então, ó, dá aquele beijo do seu gosto no ovo. Não, primeiro eu vou fazer uma breve explicação. Assim, no caso eu não vou ser bruta, porque geralmente eu sou bruta no beijo, entendeu? Então assim, eu tô com medo de quebrar o ovo. Então eu vou dar um beijo mais delicadinho. Um beijo mais delicadinho? É. Então tá, vamos ver. Tchã-tchã-tchã. Ó. Nossa, parece até que você ama ele. Você olhou com uma cara de carinho pra ele? Tchã-tchã-tchã-tchã. Assim, porque tipo assim, eu não senti aquele romance no ar. Entre você e o suposto amor da sua vida, né? Tchã-tchã. Agora chegou a sua vez, Danaila. Tchã-tchã-tchã. Chegou a minha vez. Agora é hora de você olhar. É engraçado ver, né? Tchã-tchã-tchã. Se esse vídeo pegar 50 mil likes, eu vou ter que cumprir desafio. Agora eu tinha um ex-namorado que é a cara de um ovo, sabia? Misericórdia, gente. Eu acho que eu... Assim, ó. Tchã, então vai lá. Tchã-tchã-tchã. A cara dele parecia de ovo? É com uma carinha de ovo. Nossa. Ó. É sobre isso. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Ô Bruno, não é por nada não. Mas eu acho que no dela, velho, eu tenho que dar uma nota 9. Ela vai acabar levando a disputa aqui. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê, galera. Tipo assim, ela já colocou um sentimento na hora que ela viu o ovo. Meu ex-namorado. Um sentimento de ex, Marcos? Parecia um ovo. E aí, tipo assim, teoricamente, ela gostaria de encontrar alguém que foi parecido, talvez, cabeça de ovo. Né? Deve vir um cabeça de ovo aí, né? Cabeça filha que tá essa, sei lá. Eu sei que ela olhou com muita paixão pro ovo. Você não concorda comigo? Tem um sentimento. Tipo, ela olhou e ela... depois do beijo ele ainda sorriu olhando pra ele. Ô, Mike, mas agora eu tô triste porque tipo, eu não tenho sentimento por ninguém por enquanto, entendeu? Então, tipo... É, então. Mas não fica triste. Não fica triste, ó. Vamos colocar uma meta aqui nesse vídeo? Depois dessa eu vou te falar um negócio. Ele é todinho seu, tá? Acho que ela vai levar pra precisar de Catarina esse ovo aí. Ele vai levar. Ô, vamos colocar uma meta nesse vídeo aí. Fala aí, Mike. Eu falo quem é a minha cabecinha de ovo que eu tô apaixonada. 100 likes. 100 mil likes. Não, 100 likes. Cara, eu conto quem... Não vou contar, não vou contar. Se bater os 50 mil likes da Metinha que elas vão criar um teste pra mim, aí você fala. Pode ser? Tá, pode ser. Beleza, então. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Finalizamos esse teste aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês acham que eu fui justo com essas notas. Deixa aí nos comentários. Eu vou estar lendo comentários de todo mundo. Deixa o like também que ajuda a gente demais. Segue a gente no Instagram que tá aparecendo aqui em cima. E, bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis! Valeu! Fui! Tchau!